O Senhor é o pastor que vive com luz, não lhe falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que vive com luz, não lhe falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que vive com luz, não lhe falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que vive com luz, não lhe falta coisa alguma.